Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa conversa fraterna de hoje tem como título os Neo-Capelinos. Bem, meus amados irmãos, muitos espíritos foram degredados de capela na constelação do Cocheiro e iriam para um mundo distante. A escolha recaiu sobre a terra, cujos habitantes praticamente engatinhavam nos domínios do raciocínio e que de pronto beneficiaram-se com a encarnação dos capelinos. Inteligentes, dotados de iniciativa e capacidade de organização, dispararam um notável surto de progresso. No curto espaço de alguns séculos, a humanidade aprendeu a cultivar a terra, concentrou-se em cidades, aprimorou a escrita, inventou os utensílios de metal, domestificou os animais. A presença dos capelinos explica o espantoso salto evolutivo que ocorreu naquele período chamado Neolítico, que ainda hoje inspira perplexidade aos antropólogos modernos. Concentrando-se em grupos distintos, eles formaram quatro grandes culturas na terra, a egípcia, a hindu, a israelense e a europeia, que se destacaram por extraordinárias realizações. É interessante salientar que nos princípios religiosos desses povos há a referência à sua condição de degredados, particularmente na tradição bíblica do paraíso perdido. Depurados, após milênios de duras experiências, os capelinos regressaram ao planeta de origem. Com a nova migração, as civilizações que edificaram perderam consistência, sucedidas por culturas menores, filhas do homem terrestre. Informações da espiritualidade, hoje, nos dão conta de que estamos às vésperas de dois novos surtos migratórios em nosso planeta. O primeiro, marcado pela encarnação de espíritos altamente evoluídos. O segundo, aqueles que vão deixar o nosso planeta porque estão endurecidos e não poderão acompanhar a sua evolução. Esses espíritos altamente evoluídos que virão pontificarão em todos os campos do conhecimento, num grandioso renascimento moral e espiritual da humanidade. Virão de esferas mais altas, preparando a promoção da Terra para um mundo de regeneração. Quanta felicidade há nisso! Não é mesmo, meus queridos irmãos? Então, eu desejo a todos vocês um dia repleto de paz. A ti, alma querida, quem viu meu beijo na alma, deixando aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Um beijo na alma.